Vamos agora para a nossa primeira reportagem especial de retrospectiva, que destaca justamente o dia 8 de janeiro deste ano, marcado por ataques violentos e antidemocráticos às sedes dos três poderes em Brasília. Dia em que a democracia esteve ameaçada. Nós vivemos ontem o Capitólio Brasileiro. Com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. Elas destruíram um patrimônio tangível, um patrimônio físico, como esse quadro, por exemplo. E elas queriam destruir mais. Elas queriam destruir talvez o nosso principal patrimônio, que é a democracia. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo, de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade. Reafirmo minha profissão de fé, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático. De manhã, no domingo, do dia 8, todo mundo achava que cada um iria cumprir as suas responsabilidades. Não tinha ninguém aqui na praça, não tinha ninguém. Então aquele povo ficou livre para escolher para onde queria ir. Tomamos o STF, tomamos o Congresso, o Palácio do Planalto, tomamos, nós brasileiros. E fizeram aquele ato de terrorismo, vamos dizer assim, de vandalismo que praticaram. Aquilo foi uma síntia democracia, uma provocação aos três poderes, uma data que eu gostaria muito de esquecer, mas que lembro todo dia.